Tem que lutar, tem que lutar, você abate, você entregar, pra quem te pertencer, Tô me estudando, dependendo, comunidade, meu possível é praticir, Tô me estudando, dependendo, comunidade, meu possível é praticir, Tô me estudando, dependendo, comunidade, meu possível é praticir, io entretenciu, com desprezado e надоado por alguém que euựou, Coração sincero, destino, destino, porque faz exagir, Tem a pena de ver, que επê não merece sofrer, É da pena do que adobler, porque numa es promessos, Com alguém que me ame de liberdade 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 Não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar Não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar Não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar Não deixe o samba correr, não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar Não deixe o samba correr, não deixe o samba correr, não deixe o samba correr Não deixe o samba correr, não deixe o samba correr, não deixe o samba correr Não deixe o samba correr, não deixe o samba correr, não deixe o samba correr Não te vivenga esse dia, deixa eu somente amar o outro, o meu peixe do final. Não te vivenga esse dia, deixa eu somente amar o outro, o meu peixe do final. Vamos lá! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba cantar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba cantar.